E aí Ei, volta cara parceiro, acende G.O. Os moleque é psica na pista Na função são monstrão, meia dois serrasão, só fecho com quem veste a camisa Amarapé me avisa, o rap é minha vida e os menino portando os revolve Nos pique de drão, nas ruas ladrão, nos enquadra o playboy fica em choque Tô seguro, sacode, não olha bandido que aberta, dobrou a esquina A vida é grama no bolso, é fumaça no ar e uma zig de cima Na picadilha com sangue no zóio, os verme na febre dá o bote Contestão tá com a mira guardada, turiza na pulpa os falcão desenvolve Madrugada em 2009, a quebrada se envolve, é só os louco que liga Favela, terra, paixona, aqui nos malaca, as lojinha não para a família Formação de quadrilha, as drogas de cima, os pilotos, as armas e os nossos A questão de favela, morro por ela, de mente blindada eu me jogo Luguetos, bandido de touca, teste de peão no morro das vielas De chão, batido pra asfalto, só criminoso pra cata de bonde nervoso A cena é geó, só monstro na biqueira, ação de infratona quebrada Função no subúrbio de peda, o monarque pras falcão e as quadradas É destrava, a favela é nossa, um brinde pros ladrão Que define nos curta-metragem o cenário real No bate-tambor, na vida do crime, soldado da sombra vai Mostra em seu potencial, tamo junto colado na grade Nos palcos, nos fundão, sangue bom até o final Nos padeirite furado, aqui não para a revolta sonora Porém nos pente é cheiro de pó gruosa, pelas notas é foda No trama dos cliques, com a cara no parabéns, é sem choro É nóis que tá, vim pra avisar que os moleque é pobre A CDGO, os menor envolvido com o missal da morte só A CDGO, os menino no monstro arranca a cabeça do pescoço A CDGO, o lixo é maldita na pista que forja os B.O. A CDGO, meia dois um morro, pobre louco decapitando o porco Magaivern grufado na trezentas do parceiro Com furador, no sinaleiro da voz de assalto Levo o pageiro fácil, os bebê é voraz Escorre sangue no olho, não sabe o que é paz Veneno na veia, que é o seu volvo Só menino bom, lazer de ladrão com os oitão Demorou pros cook, erradicaram a moça em gazu É meu diva, morô Plantaram a toa, o ódio insano, rancor Lágrima materna e rico A CDGO, o jardim de horror Direto dos morros de AP Eu ligo os fiel que fecha pesadão com a família Sem corte mais um vai morrer A CDGO deu mancada paga com a vida Nas ruas de aparecidos Menino é psique, é só os loucos na pista com fad E na selva é sem boi pra sem verga É que atrasa favela, cobrança chega sem mascar Essa cadeia salva malandrade FPL quebrada, golfe de bandido nos beco Vapor movimenta nas ruas sangrenta Os tempo é real, meu querido gambé A cena quebrada é aquilo Sem respeito jamais é bem vindo Dona Sul só cai dando vang E até o fim tô pelos bandidos Não é trailer, é filme eu te digo A cena é real, não é fiquição Quantos aqui, quantos que foi Fora um APA no casarão Meu salve deixo pros irmão Que é fiel e fechar com partido Família é pobre, louco A CDGO e o time é só bandido A CDGO, só o moleque doido Uma fadiga de ador pra catar o imperador Então sai do meio, polícia lá vai tiro Playboy engomadinho, vai ficando prejuízo Em alta voltagem, os anto saem da reta De roda bis nos corres loucos ligam na direta Depois da chuva vai, vai desvaratinho e pega Na banca com os brinquedos doido pra catar sem verga Quando chega na quebra vem pagando com os rodão Pobre louco pra tomar, acaba a graça dos cuzão Azena ali na mil, puta que pariu e viu Vem com as doc, vem com as nove, com as tracete de fuzil Tem moleque de 12 e aqui pronto pra degolar Rádio rata na função ladrão pra exterminar É desse jeito aí irmão, a cena é nossa Sou pobre louco na que não aliso na proposta